Ó, deixa eu sentar aqui agora com a nossa maravilhosa, você viu aí, né? Tanta coisa acontecendo. Sim, muita coisa legal. Ó, hoje a gente vai falar sobre o Tite e nossos animais de estimação, viu, gente? Pra você que está nos acompanhando, nossos pets aí também que me acompanham diariamente. Você sabe que eu tenho vários pets, né? Sim. Não é segredo pra ninguém que eles são assim minha vida. São famosos. São famosos. E tem um lá em casa que sofre com o Tite, que o Daniel, falta pouco, ai meu Deus do céu, que é o Udinho, gente, que é o meu Golden. Ele tem muitos problemas com o Tite. O Tite em cães é uma doença que aparece com frequência nos consultórios veterinários porque assim como nós, os nossos pets também, eles sentem aí dores e desconforto no ouvido. Você sabia? Estima-se que 5% a 20% da população canina seja afetada com esse problema. E hoje a gente conversa com a nossa médica veterinária para falar sobre o Tite, né? E hoje a primeira pergunta que eu quero saber, tem raças que são mais predispostas a ter o Tite, doutora? Pelo amor de Deus. Bom dia, Stefânia. Com certeza a gente vai ter algumas raças que tem a maior predisposição, até por conta da conformidade anatômica da orelha. Isso se deve principalmente a orelhas que são mais de caráter pendular, que são mais caídas. Doberman, coxpênio, e existem algumas raças também que possuem mais pelos na região próxima ali ao pavilhão auricular. Então, Shih Tzu, Poodle, são mais comuns a gente conseguir também perceber. Golden. E são peludos, né? Então, acumulam bastante umidade naquela região, favorecendo a proliferação desses micro-organismos. O Tite é perigoso? Bom, se não tratada, ela pode se tornar de caráter grave, né? Então, quando ela é diagnosticada no início, a gente consegue ter um bom resultado e não se torna tão perigoso, né? Então, a gente consegue resolver a cura clínica 100% na maioria dos casos. No entanto, quando ela se torna de caráter crônico, que é uma situação que já envolve aí meses, o paciente apresenta bastante reincindiva, sim, ela se torna perigosa. E por que tem reincindiva, doutora? Eu tô quase fazendo a consulta aqui do Udinho também, junto com ela, né? Geralmente, a reincindiva, ela tá ligada a alguns outros fatores, não só a Otite em si. Então, o animal, ele pode apresentar algumas doenças de causa base, por exemplo, é um animal que já tem alguma alteração hormonal, é um animal que já tem problema de pele, e isso pode afetar a cura dessa Otite. Então, ela acaba não sendo uma lesão primária, sim, secundária. E aí, o Tô fica resolvendo apenas a Otite, o diagnóstico não é bem esclarecido, e aí o resultado do tratamento não acaba sendo efetivo. Então, a gente não trata a causa base, e acaba que esse animal fica tendo várias reincindivas com mais frequência, por conta disso. A causa base não foi tratada. Então, às vezes, é um animal que já tem problema de pele, já tem uma alergia alimentar, e isso ainda não foi diagnosticado, porque é difícil. E aí, demora alguns meses, por isso que tem gente que demora um bom tempo para encontrar a causa. Não, gente, eu só não dou mesmo porque é meu filho, porque senão, pelo amor de Deus. A gente tem VT? Vamos compartilhar com o pessoal de casa. A Otite canina externa é uma inflamação no ouvido comum nos animais, especialmente nos cães. Assim como em nós humanos, ela pode ocorrer em um ou dois ouvidos, causar dor, incômodo e até desenvolver problemas piores no animal. As razões para as Otites são muitas, podendo afetar diferentes partes da região articular dos animais, sendo chamadas de Otite externa, Otite média ou Otite interna, de acordo com um local específico prejudicado pelo problema, e que pode ocorrer principalmente em raças que possuem orelhas mais longas. Os sintomas da Otite canina externa podem ocasionar coceira constante, balanço da cabeça com frequência, secreção do canal auditivo, perda de equilíbrio, irritabilidade e mau cheiro forte nas orelhas. Se o PET apresentar estas mudanças de comportamento, o tutor logo perceberá, já que a intensidade é grande e fica evidente que há um incômodo na região dos ouvidos. Ao identificar qualquer um desses sintomas, é muito importante levar o animal ao veterinário, que irá examinar o canal auditivo do PET. No momento da consulta, pode ser necessário recolher amostras de cera para verificar a presença de fungos e bactérias. A Otite, em seu estágio inicial, atinge apenas a área externa do ouvido. Porém, se a doença avançar, ela pode causar estreitamento do canal e até causar a perda da capacidade auditiva do animal. O tratamento das Otites muda de acordo com o caso e deve ser diagnosticado por um médico veterinário após a avaliação do PET. O mais usual é que sejam prescritos produtos tópicos, que devem ser aplicados no canal da inflamação. Por vezes, o veterinário opta por alguns antibióticos orais, que podem ser eficazes para este tipo de problema. Gente, olha só, como é grave. Não é somente uma Otitezinha. Existem tipos de Otite, doutora, ou não? Existe. A gente tem caracterizado como ter três tipos de Otite. A Otite média, a Otite interna e a Otite externa. A externa vai ser caracterizada pela mais simples, está ali presente no pavilhão externo. Então, a gente consegue ver ali os principais sinais, um acúmulo de cerúmen, que é a cera do ouvido. É mais fácil para fazer o tratamento. A Otite média já vai ser caracterizada por uma gravidade um pouco maior, um pouco mais acentuada. E a interna vai ser mesmo quando já tem uma gravidade maior no quadro clínico. O animal pode apresentar até mesmo distúrbios neurológicos. Nossa! E o que pode acontecer de uma Otite não tratada? A Otite não tratada, ela pode promover principalmente o agravamento dessa infecção, disseminando para o restante do corpo do animal. E até mesmo a surdez, que é o que a gente não quer, e problemas neurológicos. O animal pode apresentar labirintite, por exemplo. Pode também apresentar maiores complicações com relação à audição mesmo. E isso pode ser irreversível. Nossa! É mesmo, doutora! Olha só gente que grave, viu? Então tem que ter atenção. Sintomas, doutora, que a gente deve estar atento aí aos nossos animais. O principal sintoma seria de fato a coceira intermitente. O animal, ele geralmente lateriza muito a região do pescoço. Ele fica abanando. Olha só, Maria, você está com o seu cachorrinho com a Otite? A cachorra, ela faleceu. Mas ela viveu por 17 anos e ela teve a Otite. E como ela coçava muito, aí ficou cheio de sangue, ficou enxadão, né? Isso. Aí teve que fazer a cirurgia para poder... É bem comum. Justamente isso. Essa coceira intermitente faz com que o animal, ele acabe se lesionando. E isso vai gerar até o acúmulo de outras bactérias que estão ali presentes na região mesmo, até mesmo da unha, promovendo mais infecção. Então, uma coisa levando à outra. E aí gera até um inchaço tão grande que às vezes precisa fazer um processo de drenagem para retirar desse abscesso que forma. Uma punção. Então, acaba gerando um desconforto muito grande no animal. Então, outro sintoma comum que alguns doutores relatam é o mau cheiro. Então, apresenta ali uma região, principalmente 3, 4, 5, 6 dias após o banho, quando teve acúmulo de água ali na região. Então, o animal apresenta esse odor bem forte. São alguns dos sintomas que a gente mais vê. E tratamento, doutora? Eu estou vendo que você trouxe alguns tratamentos aqui. E daí eu lhe pergunto, inicialmente a gente pode tratar em casa ou tem que levar imediatamente para o veterinário? Inicialmente é ideal levar, porque a otite não é causada somente por um tipo de micro-organismo. São vários tipos. Então, acaba que a gente vai estar, às vezes, tratando uma infecção que é causada por uma sarna e um agente de uso tópico vai tratar uma bactéria. Então, a gente não vai conseguir resolver. Então, a otite pode ser tanto bacteriana quanto fúngica. Ou até mesmo por parasitas, como o ácaro, o sá. Exatamente. Tá vendo aí, gente? E aí, o que acontece? A gente precisa diagnosticar para a gente poder tratar. Então, há necessidade de uma avaliação física, uma avaliação presencial. O médico veterinário vai utilizar um aparelho chamado otoscópio, vai colocar ali na região da orelha, vai fazer exames, principalmente de laboratórios, para saber qual é a causa dessa otite, o agente que está causando essa infecção e a gente consegue tratar. Eu trouxe aqui um exemplo de dois produtos. Por favor. Que são produtos que você pode usar como preventivo. O primeiro é o Aurevete Clean, do laboratório Aurevete New. A gente tem vários no mercado. E aí, esse produto já tem ali a aloe vera melaleuca, que tem uma ação mais de prevenção. Você pode fazer higienização como preventivo. E uma vez por semana, pode ser suficiente para animais que já tendem a ter muitas otites. Animais que já tem a orelha mais levantadinha, como pasto alemão, que já não tem essa umidade tão proliferada, a gente pode passar mais ainda o tempo. Não precisa. Mas a gente pode fazer essa limpeza em casa, doutora? Essa limpeza pode ser feita em casa. E aí, você pode colocar dentro do ouvido, massagear a base da orelha, como auxílio de uma gás. Só não pode colocar lá dentro, né? E esse próprio haste flexível, você coloca a gota dentro e deixa. Você não vai colocar mais nada dentro do ouvido. Não vai usar cotonete, nada, e vai massagear. Isso é para higienizar. A gente pode fazer, como eu falei, no mínimo uma vez por semana. Pode passar também, se o animal tiver com a orelha saudável. Em caso de tratamento, a gente já vai fazer todos os dias. É ideal fazer o tratamento. Mas se o animal tiver com a orelha saudável, quiser fazer só o processo de higienização, você pode fazer pelo menos a cada 7, 10, 15 dias. Mas se for um animal que apresente bastante recorrência ou tem uma predisposição, que a gente mencionou no início da nossa conversa, pode fazer uma vez por semana. E aqui é uma opção de tratamento mesmo. Aqui a gente precisaria realizar, né? Ter o diagnóstico, o que o animal tem. O animal já apresenta aqueles sinais clínicos. E aí é um exemplo de tratamento que já tem com a ação de antibiótico. Tem uma ação anti-inflamatória, analgésica. E a gente consegue também resolver. Então, assim, todo tratamento de otite, ele é um conjunto de fatores. A gente entra com o suporte de higienizador. Depois a gente entra com o tratamento tópico. E tem cura. Na maior parte dos casos, a gente só faz intervenção cirúrgica. Se for, por exemplo, a otite causada por alguma neoplasia, pólipo. E pode ter também cirúrgica, doutora? Sim. Por exemplo, se for a presença de algum pólipo, um tomozinho, que estiver ali alterando. Por isso que eu falei. Autites que não se curam, não conseguem ser resolvidas a médio prazo, a gente tem que investigar. A gente pode fazer ali um raio-x para ver se não tem ali a presença de algum corpo estranho. E aí entra como um procedimento cirúrgico. Ah, Maria, já estou preocupada com o meu Udinho, viu? Porque o Udinho está tendo muita recorrência nessa questão dessa otite dele. E olha que a gente está com um tratamento bem incisivo junto com a doutora Simoni. Inclusive, um beijo, doutora Simoni, que está sempre aí ajudando a gente com o Udinho. Mas vamos seguindo, né? Fazendo investigações. O ideal é sempre observar os meios nas clínicas com o anual e vai apresentar quando algo não estiver ocorrendo bem. E entrar sempre com a ação imediata com o médico veterinário, para a gente avaliar. Porque de início, quanto mais cedo, mais resolvido. Pergunta de telespectador, se gato também pode ter a otite? É menos comum, né? Até porque os gatos apresentam a orelha um pouquinho mais levantada. Mas apresentam sim. Principalmente sarnas, né? Que podem promover a otite. É o mais comum. Ah, olha só, gente. Bom, tem pergunta de telespectador aí? Gente, se tiver cartela, vamos botar aqui rapidinho para a gente ver. Antes a gente... Ah, já até falamos, né? Já, já foi, né? Que pode ter mais disposição de otite. Isso, as raças como, por exemplo, coca-spenha, o golden, né? Que é o exemplo que você falou. Meu golden, exatamente. Meu Udinho. Ave Maria, fico arrasada com o meu Udinho. Vamos lá, próxima pergunta. Como a anatomia da orelha do cão influencia no desenvolvimento da otite, doutora? Tem alguma coisa a ver? Sim. A anatomia do cão, ela é em formato de L, né? Aham. Então, acaba que há uma maior proliferação e facilitação para os micro-organismos se proliferarem ali naquela região do conduto auditivo médio interno. E aí, animais que possuem a orelha mais levantadinha, elas vão ter menos propensão a ter esse tipo de infecção, porque menos umidade vai se favorecer naquele local. Orelhas mais pendulares, mais caídas, a gente tem ali um facilitador para esse acúmulo de umidade, principalmente fungo, que já resenha na própria pele, na própria microbiota da pele do conduto auditivo. Então, sim, a anatomia, ela vai ter essa influência. Tá aí, gente. Olha, a gente trouxe aqui alguns medicamentos que você pode encontrar em todos os... Os pet shops. Os pet shops, né, doutora? Os pet shops, né, doutora? Exatamente. E você que tem cão, gente, uma coisa que eu digo porque lá em casa eu tenho uma farmacia para os meninos. Sim. Eu digo os meninos porque eu tenho vários meninos. Então, é importante você ter sempre um aurivete aí, né? Isso, pelo menos o de higienização. O de higienização. Uma vez por semana, já que não tem contraindicação. Estou quase um veterinário. E a gente tem duas apresentações. No caso do teu Golden, seria o de 120, que é a versão maiorzinha. Maiorzinha. E a versão menorzinha seria para os pequenos, que eu sei que você também tem. E também tem um pequeno, é um horror de menino, é menino demais. E para tratamento a gente apresenta a versão de 13 gramas, mas é quando o animal... É o que a gente não quer fazer, né? É o que a gente não quer fazer. Mas, ó, faz aí a farmacinha, deixa direitinho aí na sua casa. Sei que quando você se predispõe a cuidar de um cãozinho, você tem amor por ele, né? Isso. Então, já fica a dica. Doutora, eu quero te agradecer pela presença. Eu que agradeço pelo convite. Obrigada. Obrigada a você. Volta Mais, é sempre muito bem esclarecida, ajudando os nossos telespectadores.